Vamos lá, qual que é a ideia aqui? É mostrar o treino de HIIT na esteira. Meu treino vai ter a duração de 20 minutos, eu vou dar uma aquecida aqui, 8 minutos mais ou menos, eu já comecei a aquecer no andando e vou fazer um treino HIIT alternando 1 minuto de corrida e 1 minuto de intervalo de uma pausa passiva, fora da esteira. Quero mostrar aqui para a galera alguns cuidados para fazer esse HIIT. Como que funciona? Você sempre vai começar com um aquecimento, isso é importantíssimo, antes de começar a fazer um treino mais forte, tá? E você vai exigir mais na musculatura, no sistema cardiopulmonar, você não precisa estar bem aquecido, até para desenrolar melhor o treino. Depois que eu aquecer, eu dou uma pausa, aumenta ali a velocidade da esteira, a velocidade que eu quero, que eu já sei que para mim é possível. E aí eu corro 1 minuto bem forte, saio da esteira e retorno para a esteira. Qual cuidado eu preciso ter para sair da esteira? Eu preciso segurar bem firme de um lado da esteira, seguro no outro braço da esteira também, levanto um pouquinho o meu corpo e piso fora da esteira, sempre com bastante atenção, porque chega uma hora que a perna já está pesada, já está fadigada e você pode pisar errado ali na lateral da esteira. Então tem que se atentar a isso. Então, a ideia aqui é mostrar como fazer esse treino HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. A princípio, para quem deseja otimizar o treino e queimar o máximo de gordura, comprovadamente, o treino que mais queima gordura é o treinamento intervalado de alta intensidade. São treinos curtos e intensos. Dessa forma você consegue otimizar o tempo e queimar bastante gordura. Eu acredito que esse é o objetivo de muita gente, não é verdade? Então, você não necessariamente precisa passar horas na academia, na esteira, treinando para perder gordura. Você consegue fazer isso com treinos curtos. Galera, fiquem à vontade para entrar e sair da live. Não fique por educação. Está certo? Nessa live aqui, eu não divulguei. Estou fazendo de improviso porque eu quero aproveitar o meu treino para mostrar para a galera. Eu vou salvar depois, vou deixar lá no Instagram. E aí, todos podem ver depois com calma se é útil para você ou não. Está bom? Fique à vontade. Vamos que vamos. Esse é o meu treino. Hoje eu trabalhei bastante, graças a Deus, o dia inteiro. Estudei muito e consegui parar agora para fazer o meu treino. Então, é uma rotina igual de muita gente que tem suas obrigações de trabalho, de estudo, compromissos e assim mesmo tem que arrumar tempo para treinar. Está certo? Então, vamos lá. Minha toalhinha já está aqui, a minha água também. Vou aumentar a velocidade da esteira já e já vou começar a intercalar. É isso. Então, se liga que eu vou mostrar principalmente a saída e a entrada na esteira. Certo? Fechando aqui cinco minutos de treino. Olha lá, saída da esteira. Vou aumentar a velocidade. Importante, galera, quanto melhor condicionado, quanto mais condicionado, mais você consegue aumentar esta velocidade. eu vou deixar aqui na primeira velocidade. Velocidade 12 para começar. Então, seguro na lateral da esteira, levanto um pouquinho o meu corpo, passo o pé aqui na esteira para eu sentir esta velocidade e entro. Solto o corpo e vamos que vamos. Soltei. turno. Obrigado. Saí, um minuto. Aproveito, tomo uma água. Vou tirar o óculos aqui que já começou a suar. Deixei para eu ver aqui umas perguntas. Vamos lá. Então eu tenho um minuto para entrar novamente na esteira. É a hora que eu aproveito para descer um pouquinho da esteira, tomar uma água. Vou aumentar mais um pouquinho a velocidade. Preparou? Agora, mais uma vez. E aí Obrigado. Galera, é o seguinte, é muito importante, às vezes a toalha está do lado da esteira, vou falar aqui mais perto do microfone, por causa da esteira que está muito alta, às vezes a toalha está do lado da esteira e às vezes cai, então precisa ter muito cuidado com isso, às vezes cai aqui, engancha na esteira ou a pessoa esquece e tenta pegar, é a hora que ela escorrega e acontece um acidente, então tenha muito cuidado, se possível deixa um pouquinho afastado, tenta prender de alguma forma essa toalha. Isso é muito comum acontecer, é preciso ficar muito atento, tá certo? Eu vou preparar, vou entrar aqui de novo. Agora Obrigado. 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 Esse 1 minuto de intervalo é o tempo que você utiliza para tomar uma água, para dar uma hidratada, é uma pausa passiva literalmente. Até para preparar mais a musculatura Eu comecei em uma velocidade mais baixa Agora eu estou em uma velocidade De 16 km por hora Isso Para mim Pode ser mais alto, entendeu? Eu consigo até mais Então o 20 é isso, trabalhar com uma intensidade bem alta Vou preparar e entrar aqui já deu minuto Entrando Agora Agora Vamos lá. Vamos lá. Agora o bicho começa a pegar. Quatro. Já foram quatro tiros. Faltam seis. Agora é preciso começar a ter mais atenção, redobrar a atenção para poder entrar e sair da esteira, que a perna já começa a dar um sinalzinho ali. E aí precisa ser atentado. Faltam seis. 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 Valeu. Faltam seis. 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 Boa noite. E aqui eu tenho água. É isso. Boa noite. Vou entrar mais uma. Sétimo tiro. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. Um, dois, 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 dois. Vamos lá. Vamos lá. Vai chegando uma hora. Chega o momento... Que esse minuto parece que não chega. Parece que não dá. Mas é bom. Vamos lá. Manda bronca. Não para. E quem só tem a ganhar sou eu. Isso é o que me motiva a treinar. Treinar com intensidade. Treinar rotineiramente, constantemente. Só de saber que o maior beneficiário sou eu, já é um motivo para eu não ficar com preguiça. E não ficar sentado no sofá. O que me motiva é saber que eu terei benefício a cada treino. Então vamos lá. Preparou? Oito. 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 Faltam dois. Faltam dois tiros. Para finalizar o treino. E olha que legal. Essa esteira está me engasando. Relocidade máxima que ela chega é 16.1. Mas ela tem uma ligeira inclinação natural dela. De fabricação. ela deve ter no mínimo, no mínimo 2% de inclinação uma ligeira inclinação e isso acaba dificultando um pouquinho mais, intensificando mais o treino mas isso é bom isso também é bom prepara, vou entrar vamos no tiro vamos lá vamos lá vai chegando no final vai ficar até mais difícil pra falar difícil pra falar agora mas galera é isso último tiro treino HIIT é isso intensidade alta intervalinho menor treino curto rápido e eficiente e eficiente vamos lá tenho mais 10 segundos aqui pausa último tiro oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, treino é isso aí. Agora eu vou desaquecer. Fazer uma caminhadinha aqui agora de 5 minutos. Galera, veja só. Agora, aqui eu ainda estou conseguindo falar com vocês. Eu ainda estou achando o 1 minuto de intervalo ainda até grande. Poderia descansar menos tempo. Ou eu preferiria aumentar a velocidade. Então eu finalizei. Eu faria esse treino aqui, pelo menos, no mínimo, na velocidade 20, 16.1. Eu faria para eu sofrer um pouquinho mais. Para eu sentir um pouquinho mais o treino. E eu pedir até para o intervalo ser maior um pouco de 1 minuto. Entende? Então, foi bom o treino. Gostoso. Mas o HIIT é caracterizado pela intensidade altíssima. Então, para mim, poderia subir um pouquinho mais a velocidade. Uma estratégia também é eu diminuir esse tempo de descanso ali para 40 segundos ao invés de 1 minuto. Isso para mim. Mas, para quem vai experimentar, experimenta ali começar 30 segundos com 30 segundos de intervalo. 40 segundos de estímulo com 40 segundos de intervalo. Até você chegar a correr um por um. Outra estratégia, você pode mexer na inclinação também. Então, é isso. Aproveita o HIIT. Não deixe de fazer. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Você otimiza tempo. E você faz o treino valer a pena. Tá bom? Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não acompanhou ao vivo, eu vou deixar salvo no meu Instagram. É só entrar lá e ver depois com calma. Valeu? Forte abraço. Fiquem com Deus.